E aí, tá tirando sua primeira habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica do DETRAN? Então se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, sou Adriano, instrutor de trânsito e esse é o Grits da Prova. Vamos lá pra mais uma das perguntas que aparece na prova do DETRAN. O assunto de hoje é direção defensiva, condições adversas de vias. Antes da gente ir pra pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. As condições adversas de vias são curvas, desvios, aclives e declives, tipos de pavimento, largura da pista, buraco, obras na pista, saliência ou lombada e depressão. Agora que você tem essa informação, vamos lá pra pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. Subidas, descidas e larguras da pista são condições adversas de... Alternativa A fala iluminação. Alternativa B, vias. Alternativa C, veículos. E alternativa D, comportamento do condutor. Então, quero ver se você adivinha qual alternativa é a correta. Deixa nos comentários que eu digo se tá certo ou errado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da Prova. Tudo o que você precisa saber é se dar bem na prova do DETRAN. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas ETC FILMES Tchau.